Santo, Santo, Santo é o Senhor Digno, digno de todo louvor A Ele seja honra A Ele seja glória A Ele seja o louvor Pra sempre A Ele seja honra A Ele seja o louvor Pra sempre E sempre A Ele seja honra A Ele seja glória A Ele seja o louvor Pra sempre Amém Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se! E se curtir o vídeo, clique em gostei! Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais! Música Música